Foi os fazendeiros que quis queimar a fazenda São Luís Que nasceu um trupé de gado Veio o severo, fama não E a montada em avião Pega o boi desejado Veio o severo, fama não E a montada em avião Pega o boi desejado Na tampinha e praça é zero De qualquer maneira eu quero Esse boi velho me é gado Severo disse sem demora Esse boi velho foi embora Eu deixo de corregado Severo disse sem demora Esse boi velho foi embora Eu deixo de corregado Quando o boi velho saiu Do qual se despediu Deu adeus ao aleijado Parecia dois sanção Severo no avião Arrancamos alastrado Arrancamos alastrado Parecia dois sanção Severo no avião Arrancamos alastrado E os outros que ficaram E os outros que ficaram Porque não acompanharam Ao salário desejado Esse boi velho Esse boi velho ligeiro Saiu de bambu O zagueiro dentro do mato feijado Ele ia na descida E aí fez uma caída Traiceiro é preparado Meu povo aqui é violenta No galho do arranhento Deixa o céu é engajado Meu povo aqui é violenta No galho do arranhento Deixa o céu é engajado Severo ficou caído E a avião ficou perdida Dentro da gruta posado Esse boi velho Corria olhava pra trás E dizia Severo eu sou desejado Esse boi velho Corria olhava pra trás E dizia Severo eu sou desejado De um boi velho Que é barra Marimaninho Tomando cama Fazendo valsa Estirado Severo sofreu No coração E bebeu No candinão Do pitudo Aleijado Severo sofreu No coração E bebeu No candinão Do pitudo Do pitudo Aleijado Severo E do sertão Anotado em avião Pra pegar um boi famado É besteira Pelejar Que é difícil de tirar Afamado Desejado É besteira Pelejar Que é difícil de tirar Afamado Desejado É besteira E aí E aí E aí E aí E aí